Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas. Hoje um dia bem especial, já que nós estamos completando um aninho de vida, não é? Passou rápido, né gente? Poxa vida, parece que foi ontem que a gente começou aí os nossos encontros e já estamos completando um ano. Parabéns para nós, parabéns para vocês também. Muito obrigada pelo acompanhamento, pelas visualizações, pelas inscrições no canal e hoje nós podemos dizer que o nosso canal é um sucesso. Pois bem, pessoal, hoje resolvi falar a respeito de um tema de Direito do Trabalho, que tem os seus reflexos no Direito Processual, principalmente considerando toda a polêmica que hoje nós temos em torno das questões processuais, a sucumbência, os honorários, as custas, o receio das pessoas entrar com novas reclamações trabalhistas. Então, eu resolvi falar de um tema que é muito discutido, muito falado pelas pessoas, que é a rescisão indireta. Então, já que hoje nós temos que ter muito cuidado com aquilo que procuramos na justiça do trabalho, para que não tenhamos aí uma reversão, para que a gente não tenha, para que o feitiço não se vire contra o feiticeiro. Então, vou falar um pouquinho sobre rescisão indireta, porque muita gente fala de rescisão indireta, diz que pretende entrar com uma rescisão indireta, mas não sabe o que de fato é uma rescisão indireta. Pois bem, gente, rescisão indireta é uma rescisão de contrato por falta grave cometida pelo empregador. E assim como a demissão por justa causa do empregado, a rescisão indireta, que é a falta grave do empregador, exige que o empregador tenha praticado uma falta grave, uma falta grave ensejadora da rescisão do contrato, que torne insustentável a manutenção do contrato. Então, não é qualquer ato, não é qualquer insatisfação do empregado com o empregador, que dá direito a ele a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, muitas vezes o empregado confunde um pouco mais de austeridade, um pouco mais de exigência por parte do empregador com o rigor excessivo, que é uma das hipóteses de cabimento da rescisão indireta. Então, não é qualquer falta, não é qualquer insatisfação. Tem que de fato, por parte do empregador, ser praticado uma falta grave. Grave a ponto de tornar-lhe sustentável a manutenção do contrato de trabalho. E também, gente, assim como no caso do empregado demitido por justa causa, o empregador simplesmente comunica a rescisão, avisa o empregado que ele está sendo demitido por justa causa, no caso do empregador, essa rescisão tem que ser obtida através de uma ação judicial. Então, não basta eu comunicar ao empregador que eu estou rescindindo o contrato por falta grave praticada por ele, empregador. Eu tenho que buscar uma declaração judicial, eu tenho que buscar uma sentença, eu tenho que ter uma sentença judicial reconhecendo a falta grave e extinguindo, rescindindo o contrato de trabalho. As hipóteses de cabimento estão lá colocadas no artigo 483 da CLT. Então, são algumas hipóteses estabelecidas nesse 483 que dão em sejo a rescisão indireta do contrato de trabalho e a consequência é a rescisão com o pagamento de todas as verbas rescisórias e indenizatórias como se o empregado tivesse sido demitido sem justa causa. Então, este é o objetivo, esta é a finalidade. Tudo bem, gente? Então, essa era a dica que nós tínhamos para falar hoje. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!